Fique por dentro do tempo e a temperatura com a WA. Chegando informações do tempo e também da temperatura, vamos ir com a previsão para toda a nossa região sudeste brasileira nesta sexta-feira. Vamos saber como vai ficar o tempo. E agora, o tempo e a temperatura. A região sudeste do país terá tempo predominantemente nublado nesta sexta-feira. Possibilidade de chuvas e trovoadas isoladas em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A temperatura mínima na região poderá chegar a 12 e a máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar pode variar de 45 a 100%. As informações são do IMET. Paulo Henrique Gomes, o tempo e a temperatura. Muito obrigado, Paulo Henrique Gomes. Tempo e a temperatura. E agora nós vamos trazer informações aqui da cidade de Iturama. Vamos saber como vai ficar o tempo e também a temperatura para hoje, sexta-feira, final de semana, aqui na cidade de Iturama. Já me dei imagens aqui do céu de Iturama, bastante dublado nesta nossa manhã. Bastante nuvens. O clima está agradável hoje aqui na cidade de Iturama. Informações aí do Instituto Climatempo. Hoje nós temos aqui a seguinte previsão. Nós temos aqui a seguinte previsão para Iturama e região. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e também à noite. Temperatura mínima 21, a máxima de 80, aliás, a temperatura mínima 21 graus. 21 graus nós não temos aqui a máxima, mas a umidade relativa do ar. Hoje a mínima é 52%, a máxima é 91%. Possibilidade de chuva de 90%, chuva de 14 milímetros, tá bom? Neste momento aqui a temperatura está marcando aqui no aplicativo da Climatempo. 24 graus em Iturama, sensação térmica também de 24 graus, né? Tempo encoberto. São as informações que nós temos aqui dessa nossa informação, dessa nossa manhã aqui do Instituto Climatempo.